Aqui na Embrapa nós temos uma coleção de bactérias que matam insetos. A partir de uma dessas bactérias, nós desenvolvemos um produto biológico que mata a larva do mosquito. A vantagem desse produto é que essa bactéria é específica para matar a larva, só mata a larva do mosquito, podendo então ser usada em diversos ambientes. Nós desenvolvemos duas formulações, o BT Oros e o Inova BTI, em parceria com empresas privadas. E esse produto é aplicado uma gota, uma gota, diretamente no criadouro das larvas do Aedes aegypti. Nessas condições, em pouco tempo, todas as larvas vão estar mortas.